Fala galera, ó, tá eu e o Thiago Melo Bebe aqui e vai ter que rolar a trollagem vai ter que ser batizada aqui aqui o PJ é me jogando na piscina então a gente vai ter que receber o batismo então não tem família Melo Bebe ele tá ali quietinho ele acha que vai receber o batismo hoje e vamos nessa já dá o like é se inscreve no canal que o vídeo vai se inscrever e aí e aí e aí ai cara ai 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 nem tá coçando nem tá coçando vai comer também vc soma na minha frente eu te molhando que passei ortigas ai 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 Puxei um porco, é? Puxei coçando no pau, é? Esquece! Esquece! Que da hora! Você não me jogou na piscina? Sobe da minha frente, vai ver o que eu vou fazer com o mano! Me joga na piscina pra você ver! E Caetão! Zoooooooooooooo! Zoooooo! Vai ver o que eu vou fazer com o tio! Caralho! Mais aqui, mais aqui! Mais aqui! Eita! Eita! Aí tem como fazer com o tio mano! Puxa a mancinha! E aí Anão! E aí Anão! E aí Anão! Galera! Já começa aí ó! Já comecei e já... Mil graus! Zoooooooo! Zoooooooo! E aí Anão! Não pode parar! Vambora! 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 Vambora!